E aí, meus loucões e louconas deste Brasil! Tudo bem com vocês? Pulei da cama, ontem teve aniversário do John, pra quem acompanhou o vídeo aí. Eu dormi acho que 5 e meia da manhã. Mas hoje eu já pulei cedo da cama, porque hoje é um dia muito especial. Muito especial pra mim, deixa eu colocar aliança. Antes que eu esqueça, sair sem alianças, uva e meu cangote aqui. Paralizu lá, já pulou da cama. Tirar as remelinhas do canto aqui, né? Enfim, como eu ia falando, Hoje é um dia muito especial pra mim, de verdade. Hoje é a despedida de um grande amigo meu. Um almoço de despedida. Tô indo lá no apartamento dele buscar ele agora. Vai trocar uma ideia, enfim. Faz duas semanas que eu fui pro México, não vi ele. Faz três semanas já que eu não vejo ele. Ele não tem aparecido no canal aqui, vocês tem visto. Hoje a gente vai se despedir, porque ele vai tomar um novo rumo. E durante o vídeo eu vou contando pra vocês desse rumo. Esse novo lugar pra onde ele tá indo, enfim. Muitas novidades, a gente vai conversando durante o vídeo. E chegando lá vocês vão ver quem é, fechou? Não é nem suspense, é porque já já eu tô indo lá e vocês vão ver quem é. Então não tem porque eu ficar falando aqui antes, fazendo introdução. Certo, senhorita? Bom dia. Nossa, o menino tá enfesado ainda? Tá. Quarto dia sem fazer cocô já? Quarto. Quarto dia sem cocô, meu filho. Como que funciona isso? Hein? Papai não consegue nem ficar um dia sem? É. E você quatro dias sem? Como que funciona isso? Essa barriga não tá maluca, não? Você queria saber pra onde que tá indo esse leite todo que ele tá mamando? Tá indo pras bochechas dele. Deve tá indo, meu filho. Bochecha e peido, né meu filho? Cresce um pouquinho da bochecha e dá uma peidadinha. A fralda de xixi dele hoje de manhã tava pesando um quilo. É. Ai meu Deus, eu tô toda de... Sentia. Flagrada. Bom, meu filho. Papai tá indo lá se despedir desse meu amigo, viu? E a gente se vê logo mais, tá bom? Tá bom? Dá um beijinho aí. Tchau. Ah, não abre esse sorrisinho pra mim não, tchau. Só trocar essa camiseta que é a de ontem ainda. E você aí. Beijo. Fala grande Kelvin. E aí meu parceiro, tá tudo bom? Bão demais? Ótimo. Tá na essaquinha da festa de ontem não? Nada, tô de medo. Zero bala? Zero bala. Olha que bom. Ah, o cara tá em transe hoje. Tamo chegando aqui no nosso querido amigo. Não falei quem ainda. Gente, vai ser uma surpresa. Um pequeno suspense. Ou um grande suspense. Que virou um pequeno suspense. Tá se referindo ao tamanho dele, né? Ao tamanho. Ao ex tamanho dele. Ao efeito sanfona. Que vai mal doce. Bora. Bora, 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 bora. Aula de baliza com o Kevão. Boa, Kevão. Ó. Ó o irmão do Kevão aqui. Maravilha, hein Kevão. Tá aprovado, viu? A carta chega na sua casa em 30 dias. Dependendo das minhas multas, já era meu parceiro. Já perdeu. Alguém reconhece essa entrada? Será já? Essa entrada é clássica. É 22 minutos, né? Isso. Ó, já já essa pessoa não estará mais nesse prédio, ó. Lembra a gente fazendo a mudança dele aqui, ó. Lembra? TV, a TV caindo no chão. O Muca também tava. O Muca derrubou a TV dele no chão. Estourou a TV inteira, coitado. Primeiro dia do cara aqui. Fala, Grand Shapes. E aí, meu chão? Cabelão, hein, mano? Gostou? Nossa! Esse tempo que a gente não se viu, cresceu muito, mano. Nossa, a loja tá... Degradei. Entresta um pouco aí, mano. Tô precisando... Passou o que é bom, já. Enquanto isso, o pai tá bom. Passou, já era. Me pergou a bagunça, estou de mudança. Carai, que bagunça. Tem nada mais. Não. Olha a escadeira pra cima já, Rafael. Tô esperando só o carrete, só. A gente tá vendo que vale ou não vale a pena levar. E aí, mano... Tô fazendo uma limpa? A Spide vai doar algumas coisas aqui. Nossa, meu irmãozinho! Mano, tá tudo pra jogar, bagunçado. Mas isso aqui basicamente é o que a gente vai doar. Porque o resto a gente já tava colocando nas malas, já. Tô vendo essa organização aí, meu parceiro. Cara, essa mudança é a mais organizada de todas. É simples assim. Vai levar, mala. Não vai levar, pra lá. Vai levar, mala. Não vai levar, pra lá. Caraca, mano. Porque não precisa ir em caminhão, que dá pra ir em carro. Fui levando pra lá, já. Galera, eu tava com saudade de você. Pra fazer várias viagens, porque fica caro fretado com caminhão, hein, mano. Quanto tempo até lá, mais ou menos daqui? Tá uma hora? Uma hora e meia? Tem que dar sua casa e o horário assim vai dar umas duas horas, quase. Duas? É uma viagem, mano. O que você tá indo, meu parceiro? Que que é isso? Olha, pior escolha. É uma viagem, é uma viagem. Olha essa varandinha. Eu lembro de toda mudança aqui, mano. A gente colocando os móveis. A TV chegando. O Muquinha derrubando. O Muquinha derrubando sua TV. Já foi a TV embora? Já. Demais, ó. Vai sentir saudade, Sampo? Ah, eu vou sentir saudade, né, mano. Saudade ainda mais de vocês, né, mano. Ô, louco. Eu não me ensino. É três horas e meia daqui. A gente vai. Três horas e meia. Pelo amor de Deus, ó, Rafinha. É tipo, meus pais são de Campinas. Aí a gente tá indo pra uma cidade que é tipo um pouquinho mais pro lado de Campinas. Mas Campinas, Campinas agora é o meio caminho entre nós. A gente vai pra lá hoje? Pra hoje? Eu quero ver hoje lá. Três horas de viagem. Nossa, senhor. Nossa, o que é isso? Boa sorte que é bom. Não, eu vou ter que ir três horas. E três horas pra voltar ainda depois. Vai ter o mocinho de despedida agora? É, tem que ter. O Rafa que escolhe. O Rafa vai mudar, mano. Que que é isso? Que que o Rafa vai querer almoçar? O que? Não, você que escolhe. O que? Você vai me levar pra almoçar? É lógico. É uma ocasião triste e especial. Hambúrguer ou churrascaria? O que vocês escolhem? E eu não quero induzir nada, mas é um churrasco cair mesmo. Agora churrasquinho? Ai, ai, ai. É igual você numa churrascaria aqui perto. Que eu gosto. Você gosta? Gosto. Já vai deixar a chave aí, ó. Nunca mais eu vou. Já deixou a chave pra sempre? Já, porque eu dando bem pegada aqui. Olha, já? Essa semana já ou agora? Tipo, hoje? Hoje já, mano. Nossa senhora, meu chavo. Hoje é tarde, eles já vão pegar tudo já. Uma coisa o Rafa tava com saudade. O carro do Kevão. O carro do pai, mano. O carro do pai nunca foi tão bom. A gente sente saudade desse carro. O Kevão deu uma batidinha no carro aqui de trás. Bateu, Kevão? Deixou assim, ó. Na frente e atrás. Deu uma raladinha de leve. Dirigindo com emoção e com o Kevão. Exatamente. Olha o cheiro. Nossa, o cheiro delícia, hein? Aquela introdução de arroz, feijão, pastelzinho, frituras em geral. Pra mandarem as carnes. Ó, já vira aqui, hein? Isso, verdinha. Ah, o seu tá saudável, o seu tá saudável. E se for metade assim? Será que acontece? Meio a meio, ó. O cara vai ficar confuso. Vamos passar aqui. Tô grave do meu chapó, ó. Olha aí. Eu tô até forçando agora, só que forçando eu fico como era antes. A minha tá maior que a sua, Rafa. Eu que sou o novo bola, caralho. Agora vamos pegar a estrada. Onde? Daqui vai dar mais umas duas horas e meia até em casa. Não, pelo amor de Deus. Você tá me zoando. A gente já pegou uma hora até aqui. Não, uma hora até aqui e agora meia hora até lá, vai. Não, mas... No máximo. Duas horas. Duas horas. Não pode ser, mano. Uma hora e meia, vai. Você tá com coragem que tem quem tá me enganando. Daqui uma hora e meia a gente chega. Vamos pegar a estradinha agora. Partiu o novo rumo de Rafael Moreira. Onde a nova história de Rafael Moreira vai continuar. Eu tô zoando, meu chá. É só subir essa rua aqui, mano. Já tá do lado de casa já. Amei. É só subir essa rua aqui, gente. Eu já esquematizei, já falei assim, vou levar os caras no restaurante perto de casa, pra depois só subir. Gente, seguinte. Não tamo mais em São Paulo. A gente tá onde aqui? Aqui é Cotia. Cotia já. Já não tamo mais em São Paulo. Um dia muito merda das duas horas. Mas você já tem oportunidade, por exemplo, olha lá, devagar, animais silvestres na cidade. Então, mano, a gente saiu de São Paulo, já virou outra vibe. Se liga. Olha lá. A gente adentrou o condomínio aqui. Olha lá, para aqui que é a mão. Para aqui que é a mão. Eu tô me sentindo em outro país aqui, ó. Olha lá. Devagar, animais silvestres na pista. Desce? No meio da rua? Eu preciso trazer a minha família para cá, Rafinha. Aqui é bem tranquilo. Deixa eu ver. Ó, tem uns patos ali, ó. Tem uns patos ali. Tem patos. Caralho, tem patos, mano. Pode pescar aqui, né? Olha, quase cair. Eu nunca entrei para cá, velho. Eu nem sei se... Olha, olha. Um castor. Era um rato? Não sei. Era um rato. Olha ali. Olha que brisa, mano. Olha ele ali, ó. Tá ali nadando. Olha, olha. É um dinossauro, meu chapa. Olha, entrou, entrou. Vai para a cabana ali. A gente estava lá na Disney. Lembra que a gente ia descer perto dos pântanos lá? Nossa! Que tinha os crocodilos. Olha, ele tá vindo aqui. É um matão, sai daqui. Olha, ele tá vindo até aqui, hein. Tá vindo para a nossa direção, meu chapa. Ele tá vindo até aqui, meu chapa. Ele vai morder você, meu parça. Olha, ele vai atacar nós. Que que é isso? Olha, olha. Vai matar a matança mesmo. Olha, olha. Olha o macaco aqui, meu parça. Olha, dois macacos. Vários macacos. Olha, olha. Ele não ataca? Não sei. Olha, olha. Vai atacar, vai atacar. Eles não tem medo da gente, não, mano. Eu quero levar para casa. Olha isso, mano. Não dá. Ô, na moral, que animal que você acha que tá escondido ali, ó? É uma capivara kids. Será? Capivara ataca. É tipo capivara da idade do Gael. Olha outra aqui, olha outra aqui. Olha. Olha essa é grande. Essa é grande, pelo amor de Deus. Vai ser rápido, mano. Olha essa é grande. Olha o macaco pulando. Essa é gigante, hein. Que animal que você acha que mora aqui, Cris? Olha. Olha as capivara, mano. Que animal você acha que mora ali, ó? Olha, mano. Toca. Tem moral de lá? Não tem moral não. Eu vou até sair daqui, mano. Olha aqui. Ele tá vindo até pertinho. A capivara tá saindo da água, hein. Dá o seu dedo pra ele comer aí. Vai. Mano, você tá numa paz, mano. Uma hora e meia de São Paulo. Vira outra vibe. Os patinhos aqui, tranquilo. Os patinhos não tem moral de chegar perto, não. Tem moral? Não mexe que era assim, ó. Cheio de bicho. Olha lá. Olha lá. Parece que a gente tá na casa do Richard. Você tá de boa, andando, aí tem um lagarto na calçada. Em cada casa tem um estilo, hein. Olha. Essa água é bonita também. Entrei na direita aí pra vocês verem o meu lugar preferido. Hoje eu vou fazer meus esportes preferidos. Eu nem sabia que o Rafa tinha um esporte predileto. Eu não sabia que ele tinha um esporte predileto. Nem dentro das Olimpíadas. Aqui são os campos. Que pode usar a vontade? Não paga nada? Não, não paga nada. Só tá dentro do Colomínio. Só que se você chegar aqui e tiver outra pessoa jogando, aí você vai falar, pô. Vamos dividir quadra. Uf. Deixa o Pigueiredo, meu. Beleza? Deixa o like no vídeo. Olha, errou pesadão. Ah. 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 Pode ser de qualquer lugar. Só não pode ser dentro da minha amarela. Ah. Olha. Eu tô. Que cagado, mano. Que cagado o quê? Eu tava zoando seis, mano. Caralho. Pode fazer um dia aqui também no seu canal se quiser o desafio do travessão que a gente não fez, hein. Vamos marcar aqui um dia na sua casa um churrasquinho e a gente faz o desafio do travessão. Quem perder faz o churrasco. Paga o churrasco. Não faz, porque... Pá, é. Porque fazer tem o gaba. Quem perder paga o churrasco. Tá curioso pra conhecer a nova moradia de Rafa Morena? Esse condomínio só tem casa de milionário e agora eu quero entender. Da onde tá vindo esse dinheiro, meu parçola? Tem uma mega serena que não contou pra gente? Meu chapa, eu vou falar a verdade. A gente, na verdade, invadiu esse condomínio. Eu não sou morador aqui. A gente entrou lá ilegalmente. E estamos vivendo um dia de morador de um condomínio X. Parabéns, Christian. Você está afirmando um crime. Eu tava gravando assim. Como assim, mano? Será que é verdade? Porque eu não conheço a casa do Rafa ainda. Eu só conheço por foto. Ele mandou as fotos pra mim. Bom, gente. Vamos fazer o seguinte. Se vocês estão curiosos pra conhecer a nova casa do Rafa. Eu acho que eu já filmei bastante conteúdo hoje. E esse vídeo foi mais uma despedida aí. Um dia antes da gente ficar um pouco mais distante. Eu e o Rafa, né? Uma hora e meia de distância agora que a gente vai ficar. Isso não vai impedir que a gente se encontre muito mais. E continue todos os projetos que a gente tá fazendo junto. Foi um dia de despedida mais pra, né? Tchauzinho do apartamento antigo dele. Pra começar uma vida nova, um ciclo novo. Então, ó. Vou encerrando o vídeo por aqui. Mas não fiquem bravos. Eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo. E se vocês deixarem muito, mas muito like mesmo. Amanhã eu volto com o tour na nova casa do Rafa. Vai ter mais gente morando lá, Rafinha? Qual que é o esquema? Ou você só vai contar no próximo vídeo? Vai ter mais youtuber. Mais youtuber? Pode. Você vai mostrar no próximo vídeo. Não vamos contar nesse? Você talvez vai morar comigo e a galera não sabe. Será que eu tô fingindo que eu não sei de nada e eu tô vindo morar aqui? Vocês só vão descobrir amanhã. Gente, deixa muito like. E se eu ver que tem muito like nesse vídeo mesmo. Amanhã eu já solto até mais cedo o tour pela nova casa do Rafa. Foi talvez minha? Não sei. É isso, gente. Vai deixando like aí. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho porque é vídeo novo todo santo dia. Eu sou o Christian Figueiredo. Esse aqui é o meu reality. Falou, tchau e... Bora entrar nesse carro e partiu fazer o tour na nova casa de Rafa Moreira. Falou, tchau e... Fui! Uau! Vai ser da hora, mano. Agora vai dar pra gravar bastante coisa. Tem bastante coisa pra gravar aqui também, mano. Vai ter bastante cenário, piscina, casa... A gente morando junto também. Tem bastante coisa pra gravar aqui também. Tchau, gente.